Oi gente, tudo bem? Aqui é a Jaqueline Jolim Fotografia e eu tô aqui hoje para fazer mais uma videoaula. A videoaula de hoje é sobre o Lightroom. Esse programa, que é muito bom, facilita bastante a vida da gente quando a gente tem muita foto para editar, como por exemplo, fotos de aniversário, casamento, primeiro aninho, que às vezes a gente tem mais de 100 fotos, 500 fotos, 1000 fotos, e a gente precisa fazê-las mais rápido, né? E o Lightroom nos proporciona a fazer isso, tá? Muito bem. Porque o Photoshop geralmente é mais coisas mais aprofundadas, como tratamento de pele, enfim, muitas coisas a mais que ele nos proporciona. E o Lightroom é mais para fazer essa parte de conjunto, de muitas fotos, sabe? Então hoje eu vou esclarecer uma dúvida de muitos fotógrafos. Eu vejo nos grupos de fotografia essas dúvidas, sabe? E aí eu faço um vídeo para talvez ajudar um pouco, tá? A resolver esse problema. Porque às vezes uma coisinha facilita muito a vida da gente, né? Então são duas dúvidas que eu vejo muito, tá? Ah, eu gostaria muito de colocar a minha logomarca em todas as fotos. Como que eu faço? Ou então pegar essa foto que eu já editei no Lightroom, mas eu queria fazer mais alguma coisa no Photoshop. Como que eu passo essa foto do Lightroom para o Photoshop, certo? Então eu vou esclarecer essas duas dúvidas agora para vocês, tá certo? Então aqui, por exemplo, eu estou com duas fotos abertas, as minhas duas fotos que eu peguei da internet, tá? Mas não estão com uma resolução maravilhosa, mas é só para mostrar para vocês. Então assim, ah, eu quero, vou fazer agora a logomarca, tá? Quero colocar a minha logomarca nas minhas cem fotos, tá? Eu tenho duas aqui, mas é como se, vamos fazer de conta que tem cem fotos. Tu vai clicar nessa primeira foto aqui e vai apertar a tecla Shift do teu teclado, tá? E aí tu vai apertando o Shift e vai apertando todas as fotos que estão aqui até o final, tá? Seleciona todas as fotos que estão aí, toda essa quantidade de fotos. Faz de conta que a gente tem várias, tá? Tem que ficar branquinho aqui, tá? Selecionou todas as fotos, tá? Agora tu pega e aperta com o botão direito do mouse nas fotos, em uma das fotos, porque vão estar todas selecionadas. Vai em exportar, exportar de novo. Vai aparecer essa janela aqui. Vai estar meus documentos, pasta meus documentos. É aqui onde tu vai exportar essa foto. Aí tu vai ver onde é que tu quer, tá? Eu vou deixar nos meus documentos, vem pra baixo, qualidade 100, Adobe RGB, 460 pixels, enfim, tá? Marca d'água. Aqui tu vai clicar em editar marca d'água, tá? Editar marca d'água. Aí tu vai buscar a tua marca d'água, a tua logomarca, lá nos teus documentos. Em opções de imagem, escolher, vai aparecer os teus documentos, tu vai lá e vai aparecer aqui a tua logomarca que tu deixou ali já salva pra te buscar, né? A minha tá em PNG, tá? PNG. Ela não abriu, eu não consegui abrir em PDF, então em PNG é tranquilo e a qualidade é boa também, tá? Então tem que tá em PNG, aperta nela, escolher e vai passar pra cá. Agora, automaticamente, ela vai passar em todas as fotos já, tá? Mas aqui tem outras configurações. Opacidade que tu pode diminuir e aumentar. Aqui, ó. Vou aumentar aqui pra vocês verem. Aqui tá a logomarca, tá? A opacidade tu pode diminuir, deixar ela marca d'água mesmo ou normal. Aqui tu vai aumentar ou diminuir, tá? Eu vou deixar ela pequenininha, porque é mais bonito, pequenininha, tá? É muito mais... Não sei, eu prefiro que fique pequenininha no cantinho, tá? Aqui a gente passa pra lá e pra cá, ó. Horizontal, pra o lado... No caso, vai mexer na horizontal, né? Pro lado direito ou esquerdo, eu vou deixar mais ou menos aqui, não vou deixar muito no canto. E a vertical vai pra cima ou pra baixo, eu quero deixar aqui. Aqui tá bom, tá? Tudo certinho aqui. Essas bolinhas aqui é pra te botar mais ou menos esses lugares aqui, tá? Mas eu quero deixar no cantinho. Ó, pode botar até no meio, mas eu quero deixar no canto, tá? Vai em salvar. Aqui tu coloca o título. A logo... Marca. Número 1, porque eu já tenho uma lá, tá? Bota o que tu quiser aí, tá? O título que tu quiser e vai em criar. Aí tu vai em exportar, certo? Exportar. Elas vão aparecer aqui, certo? Eu já tinha feito isso daqui, então vai ter duas repetidas, tá? Mas aqui são elas, ó. Com a logomarca, tá? Ó, e com a logomarca. As duas vieram com a logomarca, certo? E se tu botar 50, se tu vier a botar 100, todas vão ir com a logomarca, correto? Ó, todas estão com a logomarca. Então é isso, a parte da logomarca a gente já fez. Agora eu quero passar essa foto para o Photoshop, porque eu já fiz tudo que eu tinha que fazer aqui. Ah, eu quero botar mais uma corzinha aqui, tá? Vou deixar amarelinho, dar um realce. Ah, eu vou fazer isso aqui, tá? Faz de conta que tu tá editou, tá prontinha a foto. Eu vou só mudar ela aqui para vocês verem que ela tá mudada. Vou botar mais um pouco de... Deixa ela um pouquinho mais escura, tá? Só para vocês verem. Deixar ela mais escura. Vamos deixar ela normal, eu vou botar mais temperatura, não. Tem mais temperatura, tá? Aí tu vai com o botão direito do mouse e vai editar em... Editar em Adobe Photoshop. Clica aqui. Aí vai ter essas opções. Editar uma cópia com ajustes do Lightroom. Que é... O que que é? Editar uma cópia com o que tu já fez ali, tá? Editar uma cópia normal, tá? Os ajustes do Lightroom não estarão visíveis. Ou editar uma cópia original, tá? Mas a cópia original seria da cópia sem ser feito um ajuste no Lightroom. Sem eu colocar aquele tom amarelo lá. Mas eu não. Eu quero... Fiz toda a edição aqui. Eu quero fazer sim em cima do que eu fiz no Lightroom. Aí vai então editar uma cópia com ajustes do Lightroom. Editar. Abrir mesmo assim. O meu apareceu essa... Essa... Mensagem. Mas eu não sei se de vocês vai aparecer. Mas abre mesmo assim. E vai abrir. Tá? Ok? Vai abrir ela aqui como eu fiz lá. Com os ajustes de lá. E aí é só tu começar a fazer o que tu quer. Editar. Fazer tudo direitinho. Tá? Que tu vai... E depois tu vai... Que é exportada aqui. Vai em salvar como. Salva. Onde tu quiser. Tá? E tá pronta a foto. Tá feito. Então, gente. É isso por hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês nessas duas dúvidas. Tá? Eu peço que vocês curtem esse vídeo. Compartilhe. E comentem também. Se vocês quiserem. Até dúvidas que vocês querem tirar. E talvez o próximo vídeo que vocês querem ver. Né? E se inscrevam aí. Que é muito importante que... Pra mim, né? Quando vocês curtem. Que vocês se inscrevem. Pra que eu continue fazendo mais vídeos. E fazendo... E tirando as dúvidas de vocês. Certo? Ativem o sino. Tá? Pra quando entrar um vídeo. Vocês serem notificados. Certo? Então, por hoje é só. Muito obrigada. Um abraço. E até a próxima. Tchau. Obrigado.